Os melhores CDs e sets do momento, você ouve aqui, canal DJ Nelson Boy. Inscreva-se, ative o sininho e deixe o seu like. DJ Eric 3D é muito rock doido. Música E aí, avisa lá, avisa lá. Quero ver qual que vai sentar, qual que vai quicar, qual que vai pedir pra eu voltar. E aí, avisa lá, avisa lá. Quero ver qual que vai sentar, qual que vai quicar, qual que vai pedir pra eu voltar. Agora eu vou viver, vou curtir o momento. Vou viver, vou viver, vou curtir o momento Malandro não para, malandro dá um tempo Malandro não para, malandro dá um tempo Lindo de seguida, tá solteiro, esse é um papo Lindo de seguida, tá solteiro, esse é um papo Deu vale, é suco, deu mole, é vapa Deu vale, é suco, deu mole, é vapa DJ Eric 3D O DJ Oficial da Barbearia Drinks Lindo de seguida, tô no chão, tô vendo o lado Em vez dos que babando o ovo, tá de parado em meu lado E o que eu tô se andando na risca, os que desacreditou, cadê? Faz um papo, palma, segue frente, não é dia, não Mas a vida é louca, não dá uma falta de passagem Lindo de seguida, não dá uma falta de passagem Claro, vai querer colar do lado e vira teu amigo Todos vão falar que é de verdade, vai te ver Nós que sustentamos a raça, humildade aqui no pal Sempre com a raça, humildade aqui no pal Nós que sustentamos a raça, humildade aqui no pal Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não faz Lula com a estibulada, o parro novo, nós é clara O curso tá lotado, só as gata, não é chapa Sempre o camarim curta isso, a noite é de graça Pelo no pescoço, o dedo novo e não joga Chegando a chão, tô no meu plano, tô violado Em vez dos que babando o ovo, tá de parado em meu lado E o que eu tô se andando na risca, os que desacreditou, cadê? Faz um papo, palma, segue frente, não é dia, não Mas a vida é louca, não dá uma falta de passagem Tem outros que o bravo, faz uma liberação Claro, vai querer colar do lado e vira teu amigo Todo mundo fala, faz uma liberação Lá de obrigar, é de graça, e se senta aquiцо Se engano, nada de aquilo fazer Sempre com o pé no chão, porque na linha não faz Nós precisamos cantar na raça, uma liberação Sempre com o pé no chão, porque na linha não faz E o que é puxa, o nome é金uffo, cadê? Não, porque é para o lado e vira tua Onde tem que ser? Lina, onde, quem tem que ser? Diferente latenc大 Esse é o meu loucuro, me calento, descendo Eu não sei aprovado, me cantar, me enriquecendo Esse é o meu loucuro, me calento, descendo Eu não sei aprovado, me cantar, me enriquecendo E aí, eu vou! Gostar de bailar, tu, bailou Gostar de bailar Se não gostar, não pique, nem goste Eu vou no pique, anita Tudo a batida, se nada vai vir Tensar Corta para sentar Corta para sentar Corta para sentar DJ Eric 3D Tocando pra você dançar Barbearia Drinks E você faz o seu estilo DJ Eric 3D Dando show a cada apresentação Dando a minha cama com uma rádio bandidão Mandou a ideia, cuidado, nossa paixão Galo que era treinada, só se envolve uma vez O que aconteceu que a... Eu não entendo, caralho Tô entendendo nada A malvada não acertou A chave com alta chão Ela chamou na bota, bota, botadinha, sale Chando na bota, bota, botadinha, sale De ladinho, botei a pedra E bota da luca que volta, até de fé Ela chamou na bota, bota, botadinha, sale Chando na bota, botadinha, sale Botei de ladinho, botei a pedra E bota da luca que volta, até de fé Só canada na cachorra batata nas afatinhas Só nas puta, nas puta, nas puta Reazinha Só canada na cachorra Botada na sapatinhas Só nas puta, puta, puta Nas puta, Riguezinha É o Marcelo no Deus do Edão, caralho Respeita Música DJ Eric 3D, tocando pra você dançar Música Barbearia Drinks, aqui você faz o seu estilo Música Barbearia Drinks, aqui você faz o seu estilo Música 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 Sou papá saudar Sou papá saudar Sou papá saudar Esse é o DJ Nada pro alto Sou papá saudar Sou papá saudar Esta bebida no puro, tá lento Descendo, jogando o seu pro alto Quem tá enloquecendo Esta bebida no puro, calento Descendo, jogando o seu pro alto Quem tá enloquecendo DJ Eric 3D É muito rock doido DJ Eric 3D Tocando pra você dançar Barbearia Drinks Aqui você faz o seu estilo DJ Josué Só eu e ela Nós dois aqui visando Fumando e bebendo Oi brisa louca, brisa monstra Assim eu tô gostando Fumando e bebendo Fumando e bebendo DJ Josué DJ Eric 3D Alô É brabo, tá ligado? É brabo, tá ligado? É o Big Show DJ 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 Eric 3D Atiça o preci total Oh! Hey! Oh! Hey! Hey! Oh! DJ Erick 3D Tocando pra você dançar Barbearia Trinkers Aqui você faz o seu estilo Tocando pra você dançar Balança, 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 balança Sabe quem tá tocando? O cara mais firme DJ Erick 3D Tocando pra você dançar Eu sou o facé E Deus quer seja mais Pois em você Enquanto a minha paz Eu não sei quem sou, sem o teu amor Sempre vou te lembrar, onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo, sempre com nós dois Não sei que um dia vamos encontrar depois A gente vai se amar, eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu caro, te amo demais As melhores venganças só você me traz Salva de citou, o tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te rolar A cara do enquadro é os malvadão Escuta a sobrancelha, vara de vilão Se brotar na minha base vai sentir a pressão Pegar a vida de gorila, crona os cachorrão Eu só quero putaria, putaria, putaria Eu só quero putaria, putaria, putaria DJ Eric 3D Top Eu só quero putaria, putaria, putaria Tô cansado de perrego, mina, sai calar Tô querendo putaria, eu vou me acabar Vou convocar só as batidas, vamo revoar Eu só quero putaria, putaria, putaria 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 Eu vou viagem, eu violião, uma princesa Forte eu só quero putaria, putaria Só quero putaria, pua do mal Ô, ô, ô DJ Eric 3D, tocando pra você deliciar DJ Eric 3D, a gente se liga em você DJ Eric 3D, a gente se liga em você DJ Eric 3D, a gente se liga em você DJ Eric 3D, a gente se liga em você DJ Eric 3D, a gente se liga em você DJ Eric 3D, a gente se liga em você DJ Eric 3D, a gente se liga em você DJ Eric 3D, a gente se liga em você DJ Eric 3D, a gente se liga em você DJ Eric 3D, a gente se liga em você É bola muito todo assim Ela tem depois cara de mal, e já sabe da rua mudar Então cê não faz a poluição, naquele pique na colheografia Então cê não faz a poluição, naquele pique na colheografia Senta com o amor, porque sem amor eu tô doendo Senta com o amor, porque sem amor eu tô doendo Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola muito todo assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola muito todo assim Essa é a gente, Meli, produzindo só sozão Bora dominar, barulho, porra, vai ficar doendo Tu vai depreção, doendo, tu vai depreção, doendo Olha o dezoitão, é muito caveado Olha o dezoitão, é muito caveado Bota fogo nos marquinhos, bota fogo nos marquinhos Bota fogo nos marquinhos, bota fogo nos marquinhos O papai chegou, o papai chegou Alô! O papai chegou, o papai chegou Gente quer esse 3D tocando pra você dançar Bora dominar bagulho O rock vai ficar doido Tu vai ter pressão em dobro Tu vai ter pressão em dobro O DJ tá louco Então pode parar Para, parar, parar Alô! Vai, vai, vai DJ Eric 3D É o Big Show, DJ Barbearia Drinks Aqui você faz o seu estilo AJ Eric 3D É o Big Show, DJ DJ Eric 3D Brupevo Brupe, réi Brupe, bréi lami Brita Você lotou por mim Eu estou nervoso Fá, Teto Deus está nervoso Agora grita, só tem um curumim, caiu o curumim no chão agora Agora grita, grita Ah, é só 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 Pega na perturbação aqui nesse momento Ah, é só Alô! DJ Eric 3D O DJ oficial da barbearia Drinkies DJ Josué Lá vai fogo! DJ Eric 3D Esse é o DJ Josué caralho! Simplesmente the best! DJ Eric 3D Porra! E aí? Gostou?